Olha, no próximo domingo é dia nacional da imunização. A data serve para conscientizar a população brasileira sobre a importância de se imunizar, de se vacinar, como forma de reduzir a mortalidade e as internações causadas por inúmeras doenças. Sobre a importância da vacinação, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Atalá e vamos conversar a partir de agora com Gabriela Melo, que é alergista e imunologista, clínica adulta e infantil. Gabriela, prazer em cumprimentá-la, bom dia. Bom dia, Fábio, é um prazer poder estar aqui falando melhor sobre uma das principais ações de saúde pública, que é a vacina. E que tem muitos mitos que nós vamos tratar sobre eles durante a entrevista. Vamos aqui para o telão do Balanço Geral com as perguntas do povo. Carla dos Santos, ela é de Aracaju. Posso atrasar o cronograma de vacinas? Depende, assim. Naquele entardando, essa ativação, esse estímulo do seu sistema imunológico. Se for um atraso pequeno, é até tolerado, mas o ideal é que nunca se atrase, que tente cumprir a risca o calendário mesmo. Tem mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Luciana Mendes de São Cristóvão. Bebês podem tomar vacina contra a gripe? Sim, a vacina da influência, ela está liberada... Para o Luciana Mendes de São Cristóvão. Bebês podem tomar vacina contra a gripe? Sim, a vacina da influência, ela está liberada para bebês a partir de seis meses. Tanto podem como devem tomar essa vacina. Ou seja, não só pode, deve, a partir de seis meses. Exatamente. Vamos ter mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Júlio Lima, lá de Socorro. Quando tomar a vacina contra a febre amarela? Ótima pergunta. Júlio, se você ainda não tomou, procure imediatamente a unidade básica de saúde para você tomar essa vacina. A vacina da febre amarela foi implantada no nosso programa de vacinação, no PNI daqui de Sergipe, há dois anos. Desde então, todo paciente precisa ter paciente acima de nove meses de idade. Então, crianças que já têm nove meses podem tomar a vacina contra a febre amarela, até adultos. O que vai mudar, depender da faixa etária, é a quantidade de doses. Então, a vacina da febre amarela faz parte do nosso calendário de vacinação e você pode e deve procurar a unidade básica para poder tomar essa vacina. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Neuza Santana Laranjeiras, as vacinas são realmente eficazes? E aí começam os mitos. Ah, a vacina não serve para nada. Enfim, são eficazes, Gabriel? São, sem dúvida nenhuma. E aí eu falo de todas as vacinas aqui. Tanto as vacinas básicas, que são conhecidas há muito tempo, desde as novas vacinas que vieram com a pandemia da proteção contra o coronavírus. As vacinas, para poder chegar na comercialização, elas passam por diversas fases. E todas as vacinas, nenhuma vacina é experimental. Todas as vacinas, para poder chegar na comercialização, para estar sendo disponível para você nas unidades, elas passaram por todas essas fases, incluindo o seu licenciamento no órgão regulamentar do que é a Anvisa. E depois disso, todas as vacinas, elas ficam sendo monitorizadas pelo nosso programa de farmacovigilância, que vai avaliar. A farmacovigilância é feita tanto pelo laboratório que produz a vacina, quanto pelos órgãos competentes que tem em cada estado, e que vai avaliar os possíveis efeitos posteriores. E eu posso falar, faço parte desse programa de farmacovigilância, as vacinas são seguras e isso não é uma opinião minha. Isso eu falo baseado em dados científicos. Portanto, ninguém ao tomar vacina vai virar jacaré, vai ter... Uma vez eu estava, acho que foi em São Paulo, e o taxista conversando comigo, ele disse Eu não tomei nenhuma vacina dessa da Covid, porque muita gente que tomou a vacina infartou e morreu. Não tem nada disso, não tem comprovação científica nenhuma disso. Não, teve, de fato, a vacina da Covid, ela veio com uma tecnologia nova, que é uma tecnologia que traz ácidos, a vacina de RNA. Essa vacina, ela teve alguns eventos adversos em alguns pacientes isolados, que foi uma miocardite ou uma pericardite. Porém, a quantidade, o benefício, a quantidade de benefício que nós tivemos com essa vacina foi muito maior do que o possível risco de alguns pacientes pontuais têm de desenvolver essa doença. Então, assim, para ela poder estar sendo ainda comercializada, para ela estar sendo ainda oferecida, é porque o benefício é muito maior do que o possível risco de ter algum evento adverso. Aqui é o Telão, com mais perguntas. O tema é vacinação. Maria das Graças e Aracaju. As reações após as vacinas, né? São naturais? E por qual motivo elas acontecem? É uma pergunta bem interessante. Ah, eu não vou tomar vacina porque a pessoa acha o seguinte, vou tomar vacina da gripe, vou ficar gripado. É isso, doutora? Não. Falando da vacina da gripe, não existe isso, porque a tecnologia feita para a vacina da gripe é uma tecnologia que ela inativa o vírus. Então, é impossível aquele vírus causar a doença. O que acontece com a vacina da gripe, às vezes, é uma coincidência. Naquele período que você tomou a vacina, você deve ter tido contato com algum outro vírus ou já estava com isso incubado e, na hora que teve a vacina, coincidentemente, você adquiriu uma outra doença. Mas, falando especificamente sobre essa pergunta, que eu acho que é importante esclarecer, vacina é um agente biológico. Ela vai querer simular no nosso sistema imunológico a proteção que é feita quando a gente pega uma doença. Só que a vantagem é que com a vacina a gente não causa doença, nem causa as consequências e complicações dessa doença. Então, por ser um agente biológico, é natural a gente ter algumas reações locais. Então, o paciente, ele pode ter, porque está ali sendo estimulado no nosso organismo a proteção, o paciente pode ter uma febre, ele pode ter uma dor local, ele pode sentir uma leve prostração. Isso é natural e esperado por conta do que é a própria vacina. Mas, isso não contraindica, isso não faz a gente deixar de vacinar por isso, porque o benefício que você vai ter é muito maior do que se você contrair a doença de uma maneira natural, porque os sintomas vão ser muito mais exacerbados, intensos e possíveis de causar complicações. Temos mais perguntas aqui no telão, para a doutora Gabriela, vamos lá. Marcelo, purificação Divina Pastura, vacina pode matar? Não, gente. Nós não temos relatos de que a vacina causou a morte. Como eu falei, se tivesse esse risco, se de vato fosse perigoso a gente tomar a vacina, elas não estariam sendo licenciadas e oferecidas como estão sendo atualmente nas unidades básicas. Dona Marta pergunta, posso tomar duas ou três vacinas no mesmo dia? Sim, é possível, mas para isso depende de qual vacina nós estamos falando. Algumas vacinas que são feitas com uma tecnologia de pegar o patógeno, o vírus ou a bactéria vivo e só atenuá-lo, em geral você só toma ela no dia ou ela com alguma que tenha uma outra tecnologia diferente, como vacinas inativadas. Um exemplo dessas vacinas vivas, atenuadas, é a vacina da BCG, é a vacina da febre amarela, é a vacina da dengue que está sendo ofertada atualmente. Então, para essas vacinas, você não pode tomar duas ao mesmo tempo, se for desse mesmo tipo de vírus, vivo ou atenuado. Mas se for de tecnologias diferentes, é possível sim. E essa informação, naturalmente, quem está na unidade de saúde vai ter a informação para passar para a pessoa. Doutora Gabriela, muito obrigado por ter vindo aqui, uma ótima sexta-feira para a senhora. Igualmente, Fábio, eu agradeço a oportunidade. Fábio, eu agradeço a oportunidade.